Música Se brotar no tiragustos, criatita cabala Fortelinha madurira e também no santa clave Lacanã e São Matheus, não temos bala contada Vamos brotar na chatub, o melhor tá rajada A deia tá a extinção, próxima parada é o saco Sou da tropa do leão, se der mole, vá pro vácuo E os criados a três vendo, já formou a reunião Convoca os criados a pipa estremecer No cantão, vamo piar no santa rosa, alemão pode correr Breve, breve na chatub vai ter bala de tecido Liberdade pros amigos, o clima fica maneiro Breve, breve no cantão vai rolar bala de tecido Liberdade pros amigos, o clima fica maneiro Breve, breve no cantão vai rolar bala de tecido E aí dois pés do Dendê, é só coro com coça Dende, muleque... E aí Se brota, não tira gustos, cria-te, taca-bala Fortelinha, madurira e também no Santa Clara Vila Cana e São Mateus, não temos bala contada Vamos brotar na chatub, o melhor tá rajada A deia tá em extinção, próxima parada é o saco Sou da tropa do leão, se demora, vaco, vaco E os cria da três vendo, já formou a reunião Convoca os cria do AP pra estremecer No cantão, vamos piar no Santa Rosa, alemão pode correr Breve, breve na chatub vai ter bala de tecido Liberdade pros amigos, o clima fica maneiro Breve, breve no cantão vai rolar bala de tecido Liberdade pros amigos, o clima fica maneiro Breve, breve no cantão vai rolar bala de tecido Três, faque três, 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 Tchau.